Repare aí nestes dois homens, a dupla atravessa a rua e logo depois aparentemente alguém atira. Os tiros atingem um poste. Os dois caras atiram para se defender. Rapidamente o confronto entre criminosos parece acabar e eles fogem. Cápsulas de munições ficaram espalhadas chão afora. Tudo isso que você acabou de ver aconteceu aqui nesta região onde nós estamos conhecida como Cidade de Deus e fica no bairro Ataíde, no município de Vila Velha. Dá só uma olhada nessa marca de tiro, esse tiro que atingiu esse poste. A polícia militar confirmou que houve um confronto, uma equipe da PM esteve aqui, mas não encontrou nenhum suspeito. Essa atenção toda foi nesta quarta-feira. Os moradores mesmo com medo tentam retomar a rotina.